Salve Maria, amados em Cristo, sejam todos bem-vindos para nos aproximar da imagem de Maria, sua presença amorosa, e contemplarmos juntos Maria, ela que é o mar de amargura, e permitir que sua presença materna e consoladora envolva o nosso coração. Reconheçamos a profunda dor que Maria suportou ao acompanhar a paixão e a morte de seu Filho Jesus, e peçamos a ela a sua intercessão para encontrar conforto e alívio em nossas próprias amarguras. Querida Maria, o mar da amargura, nos unimos em oração neste momento tão especial para reconhecer a dor profunda que você experimentou ao testemunhar o sofrimento e as satisfações de seu Filho amado. Rezemos com muita fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Mãezinha querida, pedimos que você interceda por nós junto a seu Filho, para que possamos encontrar consolo e alívio em meio às nossas próprias amarguras e tristezas. Ajuda-nos a confiar na bondade de Deus, mesmo em tempos de provação e buscar o conforto em seu amor maternal. Maria, Mãe amorosa, Mãe cheia de graça, você conhece a intensidade da dor e da aflição. Pedimos que você nos console em nossas angústias e nos guie para a paz e a serenidade localizada na união com seu Filho, Jesus. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim como você, ó Mãezinha, possamos encontrar a esperança, a redenção através das nossas dificuldades, sabendo que você está sempre ao nosso lado, enxugando as nossas lágrimas e confortando a dor nos nossos corações. Maria, o mar de amargura, rogai por nós, para que encontremos conforto e alívio em meio às nossas dores. Que a sua intercessão nos conduza à cura interior e à renovação da esperança em Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquemos todos sobre o amparo e o auxílio de Nossa Senhora. Amém. Amém.